Olha todo mundo no ômega nerfs, né? Mano, os caras de chip chorando, o boneco continua um câncer da porra. Ômega nerfs, ah, dá o cu, filha da puta. Olha isso, mano. Me fala disso agora então, ômega nerfs do caralho. Tô ganhando e tô perdendo, mano. Arxis, please. Arruma essa porra aí. Ah, se foder.